Música Está no ar o Boletim com as informações da Covid-19, os últimos números da pandemia em Farroupilha, na região, no Estado e também pelo nosso Brasil, com os destaques na edição de hoje. Farroupilha registra sete novos casos de infecção por coronavírus ao longo da quinta-feira. Número de pacientes internados na UTI vítimas da Covid-19 aumenta no Hospital São Carlos. Casa de Saúde tem apenas um leito de UTI disponível na região da Serra Gaúcha. Prefeitos estão preocupados com o aumento da ocupação das UTIs e temem a volta da bandeira vermelha para a nossa região. E no Rio Grande do Sul, Estado chega a 290 mil casos de infecção por coronavírus. Estas e outras notícias você vai ter em detalhes a partir de agora aqui no Boletim da Covid-19. A Prefeitura Municipal de Farroupilha e a Secretaria de Saúde, juntamente com a assessoria de imprensa, confirmaram sete novos casos de infecção por Covid-19 ao longo da quinta-feira. A maioria dos casos, desta vez, é do sexo masculino. Foram quatro homens e três mulheres os mais novos infectados com o vírus aqui no município de Farroupilha. O município tem a seguinte formação em termos de números da Covid-19. São 2.226 casos confirmados até o presente momento. 2.038 pacientes já são considerados recuperados. O percentual é de cerca de 91,5% do total de pacientes que infectaram com o novo coronavírus. Farroupilha já tem 20 óbitos causados pela pandemia. Estamos aqui no município com 168 pacientes ativos para a infecção, ou seja, estão ou em isolamento, estão em estágio de desenvolvimento da infecção. O número ainda é bastante alto. Ele tem crescido ao longo dos últimos dias. São 163 pessoas que estão cumprindo o isolamento domiciliar aqui em Farroupilha. Também vem crescendo este número. A boa notícia é de que não há nenhum paciente internado em leito clínico no Hospital Beneficente São Carlos, confirmado com o coronavírus. Em contrapartida, estamos com 5 farroupilhenses internados na UTI vítimas do coronavírus. São 3 internações em Caxias do Sul e 2 internações na UTI do Hospital de Farroupilha. O município está monitorando um total de 226 casos suspeitos de coronavírus que poderão evoluir para coronavírus ou então serem descartados. Falando no quesito descartados, o município já soma 7.693 casos descartados para a infecção. Nós temos aqui em Farroupilha 998 homens que já testaram positivo para a Covid-19. E estamos com 1.228 mulheres que também já tiveram o diagnóstico positivo para a infecção desde o início da pandemia aqui na cidade de Farroupilha. Números que vêm crescendo. Nós tínhamos no final de outubro, também alguma coisa no início de novembro, uma certa queda, mas agora se volta a ter então aumento de casos de Covid-19 aqui em Farroupilha. Passamos agora para as informações dos pacientes que estão internados em UTI, unidade de tratamento intensivo. Estamos com 1 farroupilhense internado na UTI do Hospital do Círculo, em Caxias do Sul. 2 farroupilhenses estão internados na UTI do Hospital da Unimed Nordeste RS, em Caxias do Sul. Falando em termos de internação de UTI também, estamos aqui em Farroupilha, no Hospital Beneficente São Carlos. Casos confirmados de coronavírus que estão na UTI, unidade de tratamento intensivo. Olha só como aumentou. São oito pacientes que estão na UTI, vítimas de coronavírus. A boa notícia é que desses oito pacientes, apenas dois são daqui do município de Farroupilha. Em contrapartida, são seis pacientes e outros municípios que estão internados aqui em Farroupilha. Tem um paciente de São Marcos, um de Nova Petrópolis, um de Três Coroas, um de Caxias do Sul. Ainda tem um paciente também de Gravataí e recentemente entrou um paciente de Novo Hamburgo, também com Covid, que está na UTI do Hospital Beneficente São Carlos. Casos suspeitos de coronavírus que também estão na UTI do Hospital aqui de Farroupilha. São dois pacientes nesta situação. A nossa casa de saúde, o nosso hospital, também tem outras dez, ou melhor, nove internações por outras doenças na UTI, na unidade de tratamento intensivo. Então, somando estas nove internações, mais os dois casos suspeitos, mais os oito casos confirmados de coronavírus, são 19 internações, ou seja, dos 20 leitos que o nosso Hospital de Farroupilha tem na UTI, 19 estão ocupados. Estavam ocupados ao longo da tarde da quinta-feira, ou seja, uma ocupação de 95% da capacidade total do nosso hospital aqui de Farroupilha na UTI. A situação é de preocupação, de alerta, lotação praticamente total da UTI do Hospital de Farroupilha. Vamos agora para as informações dos pacientes nos casos de coronavírus em leitos clínicos. Casos de pacientes confirmados com coronavírus em leitos clínicos. Não há nenhum paciente internado no Hospital de Farroupilha. Casos suspeitos de coronavírus internados em leitos clínicos, são dois pacientes que estão internados aqui no Hospital de Farroupilha. Caxias do Sul, vamos para a cidade de Caxias do Sul. Números divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde em Caxias do Sul. O município já tem mais de 12.600 caxienses que testaram positivo para o novo coronavírus. São mais de 11.000 recuperados. Tem mais de 1.100 pessoas que estão cumprindo o isolamento domiciliar em Caxias do Sul. São mais de 50 internações com Covid-19 em leitos e enfermarias nos hospitais. Tanto nos hospitais privados quanto nos hospitais públicos em Caxias do Sul. Esse número aproximado envolve as duas situações. E tem em torno, na faixa de 30 pacientes que estão internados com Covid-19 nas UTIs na cidade de Caxias do Sul. Tem aumentado também em Caxias do Sul o número de pacientes internados na UTI. Por falar em UTI, a taxa média de ocupação das UTIs em Caxias do Sul, no SUS, já está acima de 80%. Nas UTIs privadas, um pouco acima de 70% da capacidade total. E ainda uma informação bastante importante da tarde da quinta-feira. Os municípios aqui da região da Serra Gaúcha estão preocupados com o aumento da ocupação nas UTIs dos hospitais. A Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste aponta que mais de 80% da capacidade das UTIs dos nossos hospitais está ocupada. E o presidente José Carlos Breda teme que nesta sexta-feira o governo do estado volte a classificar a nossa região na bandeira vermelha. Na semana passada, a ocupação estava um pouco acima de 70% e já entramos na bandeira vermelha. Depois que a associação recorreu da decisão, o governo do estado voltou atrás. Mas agora a preocupação é muito maior porque as UTIs estão com ocupação acima de 80% e a associação está pedindo para que os prefeitos e os secretários de saúde conversem com a comunidade, com as pessoas, para que qualquer sintoma de coronavírus procurem imediatamente o atendimento médico. Então é a preocupação também da Amesne. Vamos agora para o estado do Rio Grande do Sul, números da Secretaria Estadual de Saúde. Aqui no estado já passam de 290 mil casos confirmados de coronavírus. É claro que desde o início da pandemia são mais de 260 mil gaúchos que já se recuperaram. Estamos, outro número que preocupa muito, Estamos com mais de 16 mil gaúchos no momento que estão em acompanhamento hospitalar devido à Covid-19. Esse número no começo da semana estava em torno de 12 mil pessoas. Já estamos agora com 16 mil gaúchos nesta situação. Já passamos no estado de 6.400 mortes. E aumenta também a taxa de ocupação das UTIs no Rio Grande do Sul. Já estamos em 75,5% da capacidade total tomada das nossas UTIs. Então, sinal de alerta também aqui para o estado. No Brasil, o país já atinge 168 mil mortes em decorrência do novo coronavírus. E o Brasil está beirando 6 milhões de pessoas infectadas com o SARS-CoV-2, o vírus do novo coronavírus. Então, muita preocupação também. E olha, outro dado que preocupa. O número de mortes na chamada média móvel, que verifica os últimos 14 dias, aponta de que o Brasil aumentou em quase 50% o número de mortes nos últimos dias, se comparado com os últimos 15, 14, 15 dias. Então, é outra preocupação. E o estado do Rio Grande do Sul agora já figura como estado que está em alta no número de mortes. Muita cautela, muito cuidado, porque a pandemia não terminou. Está voltando, me parece, com força total. Estas são as informações de momento aqui no Boletim do Coronavírus, da TV Serra Farroupilha, do jornalismo Leandro Adamatti. A TV Serra Farroupilha, do jornalismo Leandro Adamatti.